Música Olá, Tânia! Oi, pessoal! Tudo bem com você? Nós já sabemos que no circo tem palhaços, bailarinas, trapezistas, mágicos e equilibristas! E hoje nós vamos brincar de equilibristas. Como vamos fazer, Tia Fran? Nós vamos andar sobre a linha com a bola segurando para o alto da cabeça. Ou segurando a bola na lateral do corpo. Não pode deixar a bola cair. Mamãe e papai, a linha pode ser feita com fita adesiva ou colocar o barbante no chão só para demarcar onde o bebê vai andar. Vamos lá? Música 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 E aí, turminha, conseguiram equilibrar a bola? Música Ah, não esqueçam de tirar uma foto da atividade e nos enviar por e-mail. Até a próxima! Tchau, tchau! Música Música